Olá meu amigo, seja bem-vindo a mais um vídeo do seu canal informativo sobre o mundo 2D e 3D. No vídeo de hoje vamos falar sobre o desenvolvimento do game Alone in the Dark New Nightmare. A galera do PS1, Dream Quest, Windows e Playstation 2 deve conhecer bem esse incrível jogo de Survival Horror. Inclusive, ele foi dublado para o nosso idioma. Esse game foi lançado em 2001 com um desenvolvimento de 3 anos. Inclusive, eu fiquei muito surpreso desse game não ter saído direto para o Playstation 2, uma vez que ele foi lançado ali em 2001 para o Playstation 1. E nessa época estava todo mundo no hype do Playstation 2. Pois muito bem, esse game foi desenvolvido pela Darkworks com suporte ali da Spiral House, Pocket Studios e Atari. Alone é um jogo que deu a vida aos jogos de terror como conhecemos, enquanto Resident Evil popularizou o gênero. A Darkworks queria dar uma nova experiência de terror no escuro ao jogador. Segundo o diretor do jogo, quando você desenvolve um game, você não está o criando apenas para você. Logo, você quer que as pessoas tenham a melhor experiência ao entrar naquele novo mundo. Ainda há pouco eu falei o nome dos três estúdios que trabalharam junto com a Darkworks. Ou seja, esse game teve quatro toques diferentes. Quando você faz uma análise desse jogo, você percebe claras inspirações de HP Lovercraft, que vai da história até a atmosfera do jogo. Apesar do jogo girar em torno da escuridão, os desenvolvedores adicionaram um sistema de iluminação em tempo real. E isso foi muito incrível, pois é possível ver a luz reagindo em fundos estáticos. Eles tiveram que redesenvolver e atualizar ferramentas internas para tornar isso possível. Quando os cenários começaram a ser projetados, eles mais uma vez usaram referências de Lovercraft, pois estavam criando uma ilha escura, fechada e isolada. Após criar vários concepts, a equipe de modelagem, usando o 3DS Max R2, criaram cenários. A equipe de design desse projeto era extremamente competente. Vale destacar que este game usa gráficos pré-renderizados, igual a Resident Evil 2 e 3. Ou seja, os cenários eram criados no software de modelagem, depois eram texturizados e em seguida pré-renderizados. Tipo, viravam imagem para os modelos 3D navegarem por cima. Essa técnica permitia cenários bem detalhados e bem leves. Mais uma vez, eu preciso dar destaque à iluminação desse jogo. Eles conseguiram programá-la para contornar e dar vida às imagens estáticas de fundo. Até porque a iluminação é importante para o gameplay e principalmente para o combate, pois os monstros reagem à luz e até os itens reagem a essa luz do game, permitindo o seu descobrimento com mais facilidade. As imagens que vemos nos quadros foram pintadas a óleo, tudo para criar um ambiente incrível. Até porque as imagens, de certa forma, contam a história do jogo e trazem referências a puzzles. É muito engraçado como os desenvolvedores planejavam os personagens antigamente. Você tem um personagem forte, com cabelos longos e uma mulher que precisava ser extremamente atraente. A equipe trouxe algumas coisas dos personagens do seriado Arquivo X para o casal deste jogo. Todos os personagens e inimigos foram esculpidos antes de serem modelados virtualmente. Em seguida, a outra equipe de outro estúdio ficava responsável pelas animações. Os programadores e designers projetaram o jogo para reagir à gameplay do jogador. Quer saber tudo sobre modelagem 3D para games e design nos melhores softwares do mercado? Acesse agora mesmo o canal InsightZi. Então a quantidade de munição e itens de cura que você vai achar vai depender da sua forma de jogar, pois o jogo vai facilitar ou dificultar a sua vida de acordo com as suas habilidades. O som do jogo foi um trabalho primoroso. O jogo utiliza a Nocturne Engine. Esse motor não pertencia a Darkworks. As ações de PC e Playstation 2 são portas da versão de Dreamcast. Esse jogo marcou a vida de muitas pessoas. Eu sinceramente espero que um dia ele possa voltar ou como um novo jogo ou como um remake da primeira versão. Infelizmente teve uma versão que seria o remake do primeiro Alone in the Dark que acabou nunca saindo. Acabou sendo cancelado. Que é uma tristeza, porque seria um baita jogo. Só nos resta esperar. Eu espero sinceramente que você tenha gostado desse vídeo. Que Deus abençoe você e sua família. Um grande abraço e até mais. Aquilo que pode destruir você e a sua família não pode fazer parte da sua vida. Encare sua realidade. E diga não às drogas. Que é isso. Obrigado.